A entrada do Parque Salto Veloso fica na cidade de Farroupilha, no estado do Rio Grande do Sul. E aqui são as atrações do parque. A primeira atração são as ruínas. Tem o acesso por trás aonde o parque está e também tem o acesso pela frente. As ruínas são da residência Aguiar, construída em 1950. O mirante e o belvedere são o primeiro ângulo de quatro ângulos diferentes que podemos ver a cascata Salto Veloso, que tem 56 metros de altura. O parque aceita pets e todos os portos. Tem que estar com a guia, apresentar a carteira de vacinação e avisar na recepção que está acompanhado de um pet. Para nós humanos, temos que apresentar o comprovante de vacinação contra o Covid-19. Tem que ser em papel porque lá não tem internet. O parque funciona de terça a domingo, das nove às dezessete horas. É cobrada a entrada, então todas as informações estão no site e no Instagram, que estão aqui na descrição. Aqui é a Pingela, é uma outra atração do parque. Em todo o parque vai ter essas placas com informações sobre a Mata Atlântica. O parque tem acessibilidade para pessoas com deficiência, como vocês podem perceber agora no vídeo. Chegamos no nosso segundo ângulo da vista da cascata Salto Veloso, que é a vista lateral. Não é possível ver da parte frontal da cascata. A passarela que permite você passar por trás da cascata. O Paco não é muito fã desse tipo de passarela, mas, como ele sempre me segue, acabou me seguindo até o final. O parque tem infraestrutura, como banheiro, lanchonete, estacionamento, área de descanso. A distância em horas entre Gramado e o parque é de duas horas. Entre Nova Petrópolis e o parque é de uma hora e quinze minutos. E de Bento Gonçalves ao parque é de quarenta minutos. Percebem como o Paco caminha na passarela. Agora o terceiro ângulo da cascata, que é por trás dela. Agora vocês vão ver como é gravar com o bastão de céu, só eu e o Paco. Eu quis deixar esse vídeo para vocês perceberem que é difícil. Escreva aqui nos comentários o que você achou desses bastidores com o bastão de céu e o Paco. O parque já foi cenário de filmes e minisséries. Filmes como O Patrilho, que foi indicado ao Oscar, Prova de Coragem, Nossa Senhora de Caravaggio e a minissérie O Quinto dos Infernos. Outras atividades que o parque também oferece. Passeio de quadriciclo, tirolesa e rapel. A partir dessa direção, nós vamos ver o quarto ângulo da cachoeira. Aqui é a entrada pela rua, né, para o quarto ângulo. É gratuito, funciona 24 horas. E a única infraestrutura que vocês vão ver é esse mirante. E agora vocês podem perceber quando alguém está filmando eu e o Paco, e eu não preciso usar o bastão de selfie. A vista do complexo do Parque Salto Veloso. E aí E aí E aí E aí